A Hilary está quase tendo o bebê. Pra quem não sabe, a Hilary vinha escondendo da gente que estava grávida. Mas acabamos descobrindo tudo. E ela está grávida há mais de 5 meses. Ela tentou esconder a barriga de todas as formas possíveis. Mas não teve jeito. O bebê já estava muito grande. Eu não posso ter esse bebê, eu só tenho 18 anos. Então eu tive uma ideia. Ela não precisa ter medo de ter esse bebê. Mas vamos fazer? 24 horas dando tudo o que ela quiser. Mas e quem é o pai? Ela falou que só ia revelar se o vídeo batesse 20 mil likes. Todo mundo sabe que é você, né, Matheus? Eu não. Ai, Hilary. Ah, esqueci, né? Você está grávida. Com esse susto eu já tinha perdido o bebê. Calma, a gente veio te ajudar. Isso. Tá, o que vocês querem? Eu falo ou você fala, Arthur? Você fala. Tá, então eu vou contar. Você vai ter 24 horas pra pedir o que você quiser. Ai, eu estou com desejo. O que? O que? De que eu vou fazer papel higiênico. Tá, então a gente vai conseguir papel higiênico pra você. Mas tem que ser usado? Lógico que não, né? Eu quero limpo. Ah, tá bom, Arthur. Vamos lá. Vai, vai. Seguinte, olha no banheiro de baixo que eu vou olhar no banheiro de cima, tá? Vou passar, vai. Ah, não tem. Gente, eu já olhei aqui no banheiro de cima e não tem papel higiênico em lugar nenhum. Só vai ter... Ai, ali dentro. Ai, que nojo. Eu acho que a gente vai precisar comprar outro. Bom, a gente já procurou papel higiênico por todo lugar e não tem. Então a gente vai ter que ir agora no mercado. Comprar. Comprar só papel higiênico. E Matheus, não pode demorar. Exatamente porque ela já está brava. Olha o que é o seguinte. A gente acabou de chegar aqui no mercado. Sim. E estamos procurando papel higiênico, só que a gente não está achando. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos se separar. Você vai para aquele lado e eu vou para esse lado de cá. Tá bom. Fechou? Vai lá, vai lá. É, gente. A gente precisa achar o gente. Ah, já cansei. Arthur, eu falei para você procurar papel higiênico. Não, Matheus. Eu só peguei um salgado. Deixa de ser pão duro. Isso aqui é um salgado? Tá bom. Então vamos procurar o que interessa. A gente procurar o quê? Papel higiênico. Isso. Então vai. Vamos. Vai. Acabamos de achar. Mas qual será desse que ela vai querer comer? Ah, vamos levar esse aqui, ó. Será que ele é bom? Ah, esse aqui. Será que é bom? Ah, Matheus, olha aqui. Folha dupla. Ah, não. Mas ela vai comer folha dupla, né? Vamos levar esse aqui mesmo. Pronto. Vamos lá. Alguns momentos depois. Gente, gente. A gente acabou de chegar aqui no condomínio. Estamos aqui com papel higiênico. Agora vamos entregar para a Hillary. Tigo. Olha ali. Hillary. Hillary, demoraram muito. Ah, mas a gente trouxe. Ah, eu acho que eu já até perdi a vontade. Ah, não acredito. Você perdeu a mesma vontade? Eu acho que não. Olha, o seu bebê está mexendo. E aí, come Hillary, vai. Será? Aham. Será que essa marca é boa? É bom. Não sei. Você não especificou marca. É. Então você vai ter que comer isso aí agora. Será que vai comer mesmo? Não sei. Não, Arthur. O quê? Mano, eu nunca quero ter um filho. Eu também não quero. Será que vai ser de papel higiênico? A barriga vai ficar grande também, né? É. Mas espera aí. O homem não tem filho, Arthur. Sim. E como você quer ter um filho? Ah, ah. Matheus, eu não amo, Matheus. Ih, gaguejou. Hum, que delícia. Tá, você ainda tem 24 horas para pedir o que você quiser. Hum, eu vou que... Ai, Matheus, tá doendo, Matheus. Hã? Quê? 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 O que você tá sentindo? Carro, vamos levar o nosso carro aí. Tu abre, abre. Vai. Vai, vai, vai. Eu preciso de alguém para dirigir o carro. Pera aí. Max, Max. Eu acho que a Hillary vai dar cria. Vai dar o bebê. Meu Deus do céu. Sim. Vai. Meu dirige, cadê o carro? Tá aqui. Meu Deus. Vai. Gente, a gente já tá aqui dentro do carro. E a Hillary, como que tá? A minha bolsa tá na outra casa. Vai. A Hillary, você tá tendo um bebê. A gente não... Pega a minha bolsa. Pega a minha bolsa. Tá, tá. Vamos passar na casa azul. Azul? Gente, pra quem não sabe, a gente tem a casa azul, que era a casa abandonada, que agora se tornou a casa azul. Ai. Gente, será que vai ter um bebê agora? São três gêmeos. Ai. São gêmeos. Calma. Calma, Matheus. Calma. Vai retirar. Ai. Ai, meu Deus. Gente, a gente acabou de chegar aqui na mansão azul, ó. Matheus, se liga. Ela tá tendo um bebê aqui, ó. Pega ela aí. Pega ela. Vai, Hillary. Vai. Calma, Matheus. Puxa ela. Calma. Me ajuda aqui, ó. Calma. Barriga dela. Vai, Arthur. Nossa, barriga dela tá muito grande, gente. Olha aquilo. Ai, meu Deus do céu. Bota ela na mesa. Vai. Bota ela na mesa. Vai. Eu falei pra você que ela tava pesada. Eu falei. Onde que tá tua bolsa, Hillary? Hillary, onde que tá a bolsa? Hillary. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai na bolsa. Qual o quarto? Qual o quarto? No azul. Tá bom. No azul? Mas é tudo azul a casa, Hillary. No quarto 2. Tá. Qual que é o quarto 2? Qual que é o quarto 2? Puxa aí. Hillary, qual que é o quarto 2? Ai. Aquele grande. Tá bom. Então vamos lá. Vai. O que eu achei? Gente, o Arthur achou. Sim. Aqui, Hillary. Essa. Nossa, o que é isso? Eu já melhorei, gente. Você soltou um pum. Que? Ah, não acredito. Vai, me tira daqui, Matheus. Vai, vai. Ah, não acredito. Hillary. Você fez a gente andar tudo isso pra soltar um pum? É. Mano, essa é a grávida mais estranha que eu já vi em toda a minha vida. Hum, as 24 horas ainda não acabaram, certo? Certo. Hum, então eu quero um brigadeiro, mas tem que ser feito pelo Artuzinho. Hum, se vira. Matheus! Hillary, pensa que eu vou fazer brigadeiro. Eu vou colocar a gente chocolate aqui dentro e vou ter um brigadeiro pronto. E agora, como é que eu vou derreter isso daqui? Ah, Arthur, não acredito. Deixa eu te ajudar, vai. Hum, eu acho que... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que ela vai gostar. Porque é muito chocolate, é melhor que brigadeiro. Sim. Vamos levar assim pra ela? Vamos. Vamos, vamos lá. Vai. Nossa, eles estão demorando, né? Hã? Aqui está a rila. O que é isso, gente? Isso não é brigadeiro, eu não quero isso. Por culpa dele. O meu bebê quer brigadeiro e não isso. Tá, então vamos fazer um brigadeiro de verdade. Sim. Primeiro, a gente precisa cortar o brigadeiro, certo? Sim. Em seguida, a gente vai colocar o chocolate aqui dentro, ok? E agora, o que é que precisa? Manteiga. E leite, eu acho. Sim. E vai se tornar um brigadeiro? É. Pronto, vamos lá. Pega aí. E você vai ter que colocar no fogo agora. Não, peraí. Não, você que coloca, você que coloca. Tá, então coloca a manteiga e você coloca no fogo. Tá bom. Tá. Cadê a manteiga? Prontinho, gente. Já está aqui no fogo, ó. Agora é só esperar. É. Virar um brigadeiro. Tá meio que pegando fogo, né? Será que é assim mesmo? É. Vamos esperar, vai. Mas se ficar quente e o bebê queimar? Ah, queima nada. Ó, seguinte, vai você lá primeiro, tá? Não, você vem comigo. Tá, então vai, vai. Oi. Olha o seu chocolate. Você não vai aumentar não, né? Meu Deus do céu. Ó, foi o Arthur. Não foi eu. Eu juro. Vem, corre. Gente, eu não tô brincando. Eu acho que eu tô passando mal de verdade. Deixa seu like e se inscreve no canal se vocês querem ver a continuação desse vídeo.